Oiê! Miga, sua louco! O vídeo de hoje é do quê? De recebidos, então já senta na cadeira, prepara a pipoca, porque vídeo de recebidos é sempre longo, né? E dessa vez do mês de agosto, tá? Tem muita coisa legal. Então deixa uma chuva de joinhas, se inscreve aqui embaixo, compartilha com todo mundo e agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Miga, já quero que vocês aproveitem e vão deixando ao longo do vídeo qual foi o item que você mais gostou e que você tá doidinha pra testar, tá? Então chegou aqui uma caixa super recheada da Max Love, onde vieram nada mais, nada menos do que 12 máscaras de cílios, que são lançamentos deles. E olha só as embalagens dessas máscaras de cílios, vê se eu posso lidar com isso. Todas são metalizadas, aí tem rose gold, tem pink, tem também roxo. E olha só os aplicadores, gente, tem assim mais retinho, tem mais gordinho, tem curvado também, são várias opções, inclusive tem de ouriço, que foi meu favorito, confesso, tô doidinha pra testar. E aí dentro dessa minha caixa, são 12 máscaras, sério, amiga, são todas as máscaras lançamentos da Max Love, estão aqui presentes nesse vídeo. E aí a Max Love acabou enviando também algumas cores dos batons novos, 24 horas, que tá com nova fórmula, nova embalagem. E olha, tô doidinha pela cor 34. Já usei tanto com vocês lá nos stories, todo mundo sempre me pergunta qual é a cor, porque é realmente assim, fenomenal e dura muito. E aí pra finalizar, tem aqui também lenço demaquilante de colágeno, tá falando que tem um alto poder de hidratação. E realmente, eu passei assim na minha mão, só pra retirar um pouco de maquiagem que tinha. E eu senti que a pele ficou super macia, assim, então imagina no rolo. Fui no evento de lançamento da marca Marshmallow Make, e olha só que fofura. Veio essa necessaire, que tem o desenho de Marshmallow, achei uma graça, tudo da marca é muito fofinho. E aí dentro desse copo, que também tá com o logo da marca de Marshmallow, vieram os lançamentos. Aliás, a marca é um lançamento, né? Mas tem aqui um balme, e olha só a cor, muito de Marshmallow, né? Dá até pra ver aqui, que é super fofo. E tem vários glosses, tem gloss látex, tem gloss shine, tem lip tint também, peraí que eu vou me organizar e já mostro. De gloss tem dois modelos aqui, tem muito mais cor, tá, na linha, mas eu só tô mostrando um pouquinho pra vocês. Tem do gloss látex, e tem também o gloss shine, olha, que ele tem partículas de brilho. E aí de lip tint, tem três diferentes. O lip tint convencional, que a gente já conhece, tem o lip tint neon, sim, amiga, e tem cada cor. Sério, tá de marca T, vocês não tão ligadas? E aí pra finalizar, tem o tint glow também, que ele é metalizado. Também fui no evento de lançamento dos planners da loja Big Nunes, que é uma papelaria muito legal lá da região da 25 de março. E é claro que eu acabei escolhendo os meus, né? Eles me deixaram escolher três modelos, são quatro no total. E o que eu mais gostei é este, também por causa da frase, vou compensar. Lembre-se dos dias em que pediu tudo aquilo que tens hoje. E olha só, gente, forma um degradê de cores candy color, né? Por dentro, ele já é mais simples, mas ele é super em conta lá na Big Nunes. Tá saindo por R$18,00 no varejo, R$15,99 no atacado. Muito, muito em conta. E, gente, tem tudo aqui. Tem calendário, tem a parte pra gente anotar as tarefas do dia, tem os planos de 2020, tem uma parte também bem no final, que é só de pontilhados, que aí a gente pode criar do nosso jeito, sabe? Pode criar linhas, enfim, anotar coisas. Achei muito legal os planners lá da Big Nunes. Esse daqui foi o meu favorito, mas tem também aqui, olha, os meus planos, minhas metas. E aí tem outro, não pare até se orgulhar. E o outro é alguma coisa sobre fé, sabe? Também muito fofo. E aí, New Pain tava patrocinando também esse evento e acabei recebendo um kit de seis marca-textos candy color. Gostei pouco, né? Eu já piro com coisa de papilaria, então imagina. A marca Miss Rosé tá chegando no Brasil e já tá lacrando com tudo. Vou fazer parte também do... Não. Vou tá também no stand deles na Beauty Fair 2019. E aí acabei escolhendo alguns produtos, inclusive a make que eu tô hoje, ó, só com produtos Miss Rosé, tá? E tem muita coisa legal. Olha só essa paleta. Choquem! Tem aqui tom cintilante, tem tom opaco, tem glitter também, que são prensados, inclusive, até o final. E são muito lindos. Essa paleta, eu tô chocada nela. Aí tem aqui essa paleta, que é da Pamela Ferrari. E olha só, são seis tons. Tem preto aqui, tem marsala também com glitter. Tem esse cintilante, que é super fofinho. E todos os tons são muito pigmentados. Aí pra pele, acabei recebendo a base deles, que é uma base matte muito boa, tá? E também o BB Cream, que pra mim é novidade, ainda não conhecia. Agora, olha essa embalagem. Que riqueza, gente. Com dourado, não sei lidar. Tem aqui o pó compacto e também o blush. Da Pamela Ferrari também. Olha isso. Vocês estão preparadas? Porque é muita riqueza. Sério. Olha esse pote, parecendo ouro, tá vendo? E é um delineador em gel. E vem também com um pincel todo dourado, combinando. Acabei recebendo da Ricoche uma super novidade da marca, que é o lip tint deles, tá? E eles falaram que demorou mais um pouquinho pra ser lançado, porque foi feito com muito carinho. Ele é um lip tint para Beno Free. Tem textura leve e confortável. Efeito matte. E aí tá falando que os lábios ficam com aspecto natural e saudável. O aplicador dele também é diferente. Vem em duas cores. O Amora e o Cereja. E eu já gostei, já testei o produto. E eu tô gostando bastante, porque não escorre, sabe, nos lábios. Ele é fácil realmente de aplicar. E fica com uma cor linda. Foi no evento de lançamento da marca Gloxmi, que é da rede da Miss Friend. Sabe Miss Friend de acessórios babadeiros? Então, acabei recebendo deles essa caixa, olha, que é como se fosse um gaveteiro. E aí você abre e tem muita coisa legal aqui dentro. Vou mostrar. E eram dois cílios postiços 3D. Um mais cheião, outro mais natural. Confesso que eu gosto de cílios assim, ó. Bem cheio mesmo. Nem dá pra reparar, né? E aí o meu favorito com toda certeza foi este. Olha só. Que aí parece que ele vai preencher mais, sabe? Vai ficar bem pretão e bem... Tem aqui também esponjinha, olha. Que ela é marmorizada. Que loucura! Eu amei esse design maluco dela. E aí pra finalizar com chave de ouro da Miss Friend, veio essa case com muitos pincéis lindos dentro. E ainda é pincel duplo. Isso que eu mais gostei. Tá vendo que de um lado ele vem aqui com um tipo de pincel, no caso esse é língua de gato, e do outro é um pincel mais fofinho que pode ser usado pra pó. Então é muito prático pra gente carregar por aí. E são quatro modelos diferentes, olha. Ele forma um degradê de dourado pro roxo. E eu tô assim, chocada. Na boa, as cerdas são muito macias. Tô doidinha pra usar, se bem que também não tô doidinha pra usar, porque é muito lindo, né? Da Macrylan, acabei recebendo essa caixa também, recheada de novidades. Olha só isso. E a novidade é assim, bombaste cada vez, porque cada hora eles têm uma, né? No caso, essa esponja de microfibra, vocês já viram na internet? Eu achei ela muito doida. Parece um veludinho, sabe? E aí não absorve tanto a base. Ela também incha na água. Parece um pêssego, gente. É muito macia, vocês não tão ligadas. E eu achei super diferente a proposta, sabe? O acabamento da base fica mais bonito. Não absorve, então economiza produto. Então se vocês encontrarem essa esponja, comprem pra testar, porque é diferente de tudo que vocês já viram. Eu acabei recebendo da Macrylan muitas unhas postiças. Aqui são dois modelos diferentes, olha. Essa enigmática, e tem aqui também a Cacau. Super bonitas essas unhas. Mas a novidade, no caso, são estas outras que eu vou mostrar agora pra vocês. Tem nude holográfico. Que chocada! Olha só isso. Gente, é muito linda. Ela é realmente assim, holográfica. Então forma um 3Dzão. Você consegue ver vários tons na unha. E aí também vieram essas novidades de unhas postiças. Que uma é formato estileto, e a outra é formato bailarina. Sério, eles lacraram, porque agora tem pra todos os gostos. E aí pra finalizar, recebi também alguns pincéis da linha Cristal da Macrylan. Olha só. Tem esse pincelzão, que ele é bem gordão, serve pra pó, né? Tem esse bem fininho pra detalhes, e pra finalizar um pra esfumar. E, ah, quer dizer, eu falei que era pra finalizar, mas no caso, tô usando os cílios postiços também, que veio na caixa, gente. É da linha CL8, e eu não paro mais de usar esses cílios, porque realmente tem uma qualidade impecável. Sem brincadeira, eu devo estar no meu sexto ou sétimo uso, e os cílios continuam impecáveis. Foi no evento de lançamento da coleção da Pé Vermelho, gente. E olha isso. Se chama Beleza Natural, e esse sapato é o sapato da minha vida apenas. Olha este sapato, gente. É um escarpão. O salto dele é dourado. O acabamento dele é como se fosse piton, sabe? A cobra. E esse, no caso, é nude, mas tinha também preto do mesmo modelo. Eu juro pra vocês que esse sapato, a hora que eu vi, eu entrei em choque, em surto. Ele precisava ser meu. E ainda bem que eu ganhei da Pé Vermelho, porque, gente, ele é muito perfeito. Fui no evento de lançamento da marca Julia Beauty, que ela tá lançando, gente, várias cápsulas de beleza. Olha só isso. Vem, inclusive, o Beauty Box, que são várias cápsulas. Tem aqui de coenzima Q10 mais colágeno, a cápsula redutora, e a cápsula hair e nails, que é pra cabelo e unhas. E, gente, a Julia escolheu tudo com muito carinho, desde as embalagens até a cor das cápsulas. Tá tudo muito fofinho, com toda certeza. Já vou começar a tomar esse de hair e nails, porque eu quero ver se meu cabelo cresce, entendeu, amiga? E aí tem aqui também esse amarelinho, que é de coenzima com colágeno. Aí, gente, fui também no Press Day da Carla Bianchi, que é da minha assessoria Beauty Vip Club. E eu recebi tanta coisa lá, amiga, que eu tô sem choque, sério. Olha essa sacolona. Aqui dentro tem muita novidade. Começando com esmaltes, né? A gente não ama? Eu amo. Tem aqui a coleção da Impala, que é retrô. Veio com essa bolsinha, olha, que pode ser usada mesmo no dia a dia. É como se fosse um disco de vinil. E aí dentro da bolsinha estão aqui os esmaltes. São cinco diferentes. Olha esse azul. Eu amo tom escuro. Esse azulão tá bem maravilhoso. Tem aqui um também meio uva, meio... Nossa, mas ele tem um pedaço que é meio perolado. Que louco. Gostei muito. Muito obrigada, viu? Da Nupil, eles estão com esse lançamento, que agora é a linha de vitamina C deles. Tá em miniatura também. Olha que gracinha, gente. Eu sou apaixonada pelo sabonete líquido facial dessa linha. Gosto muito. Faz um super efeito na pele. E aí agora, tudo em tamanho miniatura pra gente levar em viagem. Amei essa notícia. Então tem aqui sabonete líquido facial, que é o que eu já falei que eu uso. Tem o creme também de vitamina C. E aí pra finalizar, a loção tônica clareadora facial de vitamina C. A Esperreira acabou lançando também esse spray fixador pra cabelos. Ele tem uma ação protetora, ou seja, ele não vai danificar tanto quanto os fixadores de cabelo normal, sabe? Você pode passar a mão tranquilamente, que seu cabelo vai continuar macio. Só o penteado que vai ficar intacto no lugar e durar por muito mais tempo. E o Stratos tá com um super, super lançamento. Esse eu tô louca pra usar de um jeito que vocês não têm noção. Já vai pro meu box, miga. Porque, sério, olha só isso. São vários óleos, cada um tem uma função diferente. Esse, no caso, é um óleo nutritivo. Ele tem abacate, argama, cadame, a jojoba. E é um tratamento concentrado. Você pode usar só ele, pingando na mão, friccionando, esquentando, sabe? E aplicando nas pontinhas do cabelo. Ou até na raiz, pra dar uma bastadinha assim, sabe? Nos frizz. Adoro. Ou então, você mistura no seu creme normal e você potencializa o efeito do seu creme. E além desse de nutrição, né? Que eu mostrei pra vocês, tem também o óleo de coco, que ele é um mectante. E tem também este outro, que é o óleo silitam. Que ele é silicone com tutano. Ele é hidratante e nutritivo. A Ruby Rose também tava presente. E querendo nos infartar, né? Eles não quiseram mostrar nenhuma novidade. Porque as novidades vão ficar pra Beauty Fair. Eu vou mostrar tudo em primeiríssima mão lá pra vocês, tá? Mas, de qualquer forma, acabei recebendo a Bruma Fixadora Glow deles, que é bem poderosa, cheia de glitter. A paleta Be Wonderful, que ela tem vários tons. São 18 cores e um primer. Aqui todos em tons neutros, né? Um lápis de olhos preto, que é super potentão, tipo carbon mesmo. E pra finalizar, o batom líquido mate. Fui num evento super legal na Beauty for Share, que é a minha escola do coração. Onde eu fiz o curso de influenciadores da beleza. Onde eu fiz também o curso de maquiagem Pro 1. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo vocês, tá? E aí, teve lá o Beauty for Day, que foi um dia voltado só pra influenciadores de beleza mesmo. Pra gente conhecer as novidades das marcas. E conhecer um pouquinho mais da escola também. E tinha muita marca patrocinando o evento. Vou mostrar tudo que eu recebi. Começando pela DNA Italy. Olha só isso. Olha essa caixinha que fofura. Se chama Amor Animal, por quê? É uma linha totalmente vegana. Não testada em animais. Crouch free. As marcas têm investido cada vez mais nisso. E eu fico muito feliz, é claro, né? Quem não fica? E olha que gracinha. Aqui são seis tons de esmalte diferentes, tá? Todos veganos. Então, foi o que eu mais gostei. E cada um deles tem um tipo de ação. Um se chama cuidar. O outro se chama liberdade. O outro se chama dote. Tem melhor amigo também. Mãe natureza e mudança. Amei os nomes. Ai, gente. É muito fofo, na boa. Tô muito feliz que eles pensaram nisso. E aí tá escrito assim. Nós acreditamos que a verdadeira beleza vem do carinho, respeito e compaixão. Não posso com essas coisas. A Pebe Make também tava presente nesse evento, gente. E acabei recebendo dois produtos da linha Bruna Tavares, que eu amo pouco. Gente, os produtos dela são muito babadeiros. E aí eu recebi aqui o Plastic Glossy, que ele é um gloss que seca total. Então, você pode usar também como iluminador, pode usar nos lábios, pode usar pra mil e uma funções. E recebi também um BT Gloss. Na boa. Olha só essa embalagem. Gente, a Bruna arrasa muito. Eu fico chocada nas embalagens com os detalhes, com carinho. Tudo muito bem pensado. A Francisca Joias também tava presente nesse evento. Olha essa caixinha. Olha esse cuidado, gente. Não sei lidar. E aí veio uma necessaire, rose gold, combinando aqui, olha, com a escrita da caixa. E dentro veio um brinco muito gracinha. Olha só isso. É uma argola. Tá vendo? Uma argolona. E aí na ponta tem um coração. Ai, achei muito lindo, gente. Ao mesmo tempo que ele é um brinco assim, bem pá, né? Que chama muita atenção. Ele tem a delicadeza por causa do coração. Eu quero saber se vocês estão preparadas. Porque nem eu estou. Olha essa sacola da Essence. Gente, tá lotada de produtos da Essence. Na boa, eu tô pirando muito, porque eu amo os produtos da marca. Então, tudo que é novidade é comigo mesma. Ainda mais da Essence. Meu Deus do céu. Eu tô pirando. Quero testar junto com vocês. Vê se eu posso com isso. Olha essa paleta. Olha isso. Que delicadeza. De Paris, a pessoa tá abrindo tudo muito bem, né? Mas, enfim, super bonita. Aqui vem com várias cores, tá vendo? Tem tons opacos, outros cintilantes. Tem uns mais escuros, outros mais claros. Dá pra fazer muita combinação. Essa é na versão 2. Ai, eu não sei lhe dar mesmo. Olha essa paleta. Ela é toda holográfica. Brasil do céu. Eu não sei lhe dar mesmo. Olha isso. Tem aqui alguns iluminadores bem babadeiros. Esse dá, inclusive, pra usar como blush, né? É, mas ele tem um furta-cor, assim, nele. Muito lindo. Vou chamar de sacola mágica, porque cada hora que eu tiro tem um produto diferente. Tem o Instant Matte também, que ele é um fixador de maquiagem, olha, que deixa tudo mate no lugar. Tem aqui um blush mate, super bonitinho. Tem esse You Better Work, que é uma máscara de cílios pra deixar com definição, sabe? Então é meio que um tratamento. Tem muito batom e gloss. Olha só isso. Tem aqui alguns que são cheios de glitter, outro metalizado. Tem um também que deixa com o lábio bem volumoso, adoro. Olha só esses batons em bala. Que gracinha de embalagem. Gente, eu me apaixono, assim, logo de vista, é pela embalagem mesmo externa, confesso. Depois eu me apaixono pela qualidade do produto. Mas a essência arrasa em tudo. Olha esses altos também, olha. Todos cheios de glitter. Olha esse roxo. Gente, que gracinha. Se chama Glitter On, Glitter Off. E ele é peel off. Ou seja, não descasca. A hora que você tá vendo que o glitter tá descascando, amiga, que você vai achar que não vai conseguir tirar, sabe? Com acetona. Você vem e faz assim, ó. E ele vai sair como uma película da sua unha. Adorei. Nossa senhora. Ah, e eu fiquei sabendo que esse daqui eu posso usar, gente. Porque é tipo 507 free. É livre de um monte de cor. Acabei recebendo também algumas novidades da Dapop. Olha só essa paleta, gente. Se chama Rose Obsession. E ela é muito pigmentada. Extremamente pigmentada. E tem tons bem babadeiros aqui. Tem vermelho, tem amarelo, tem cor de rosa. Tem vários tons, assim, bem apaixonantes mesmo. Tem uma coisa que a Dapop tem lacrada nas embalagens. Olha só esse gotas de amor. É um sérum hidratante. Ele é todo cor de rosa. Muito fofinho. Tem também o iluminador, que é bem babadeiro. Olha só isso. Todo holográfico. Esse quarteto de sombras, que tá lindíssimo. Inclusive os tons. Eu fiquei bem apaixonada. Esse é na cor 3. E é cruelty free, tá, gente? Não testado em animais. Fala se não é muito amor. E aí esse blush também, olha. Super bonitinho, que ele tem alto relevo. Recebi também a Glam Box, que é essa edição Winter. Olha só isso. É uma lhama usando um cachecol, gente. Que linda a caixa, né? Eles arrasam muito nisso. E, menina do céu, que edição foi essa que veio babadeira demais? A minha caixa veio tão recheada que eu fiquei chocada. Foi uma das edições que eu mais gostei. Real. E se vocês quiserem, inclusive, cupom de desconto, tá? É... Usando Gabileal Blog. Aí vocês têm R$60,00 de desconto no plano semestral e R$80,00 de desconto no plano anual. E, tipo, o tanto de produtos que vem aqui paga muito mais do que o valor da caixa. Vou mostrar rapidinho pra vocês o que veio. Tem óleo de rosa mosqueta. Tem também gotas mágicas que servem pro cabelo. Aí você fricciona debaixo da água. O que é um óleo vira um creme de cabelo. É muito doido esse produto. Veio também esse banho de verniz. Que ele é uma dose única, mas no meu cabelo com toda certeza vai dar pra usar umas duas, três vezes. A amostra de sabonete líquido da Lux. E ainda veio com uma esponja de banho. A toro. Aí tem aqui esse beauty candy. Que é de colágeno. São frutas vermelhas. Aí você vai comendo e vai ingerindo colágeno no seu corpo. Entendeu? Eu acho chique. Aí tem aqui esse esmalte. Que ele é branco da DNA Italy. Tem também da Velox. Um removedor de cutículas. Uma paleta da Essence. Que eu tô em choque que veio isso na minha caixa. Olha só isso. Gente, que linda, né? E ela serve tanto pra área dos olhos quanto também pra face, tá? Então tem iluminador, tem bronzer, tem blush, tem sombra. E o produto que eu mais gostei que veio na minha Glambox, gente. Esse batom miniatura da MAC. Que gracinha. Olha isso. Ele é todo vermelho. Ele dá pra ver que a pessoa já botou pra jogo, né? É o Ruby Woo da MAC. Da linha Retromat. Super sequinho nos lábios. E essa caixa, amiga. Todinha. Sério. Tô em choque, Brasil. Da Glambox. Então não esquece que a gente tem cupom de desconto. Gabileal Blog. Pra vocês assinarem já o da próxima edição. E ó, tô sabendo, tô ligadinha que vai ser babadeira essa próxima edição também, hein? Fiquem ligados e não percam. E aí, não podia faltar o quê? City Girl, gente. Com muita novidade lacradora, tá? E, gente, já tem inclusive vídeo no meu canal. Se não tem, ainda vai sair. Então fiquem ligadinhas. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Testei e contei tudo. Tem aqui essa paleta de iluminadores da linha Master Highlight. Um dos meus lançamentos favoritos foi essa paleta que se chama Exclusive. Ela vem com sombra, vem com blush, vem com iluminador e contorno também. Achei muito prática. Aí tem essa outra paleta que se chama Color Block. Ela vem com seis tons opacos e seis tons cintilantes. Então ela é muito prática pra gente carregar na necessaire, né? Aí tem também a Floral Nudes, olha. Que essa é na versão... Deixa eu ver. Ela vem com 16 cores. A minha é na versão B, tá? Aqui em cima ela tem mais tons neutros. E aqui embaixo tem tons bem diferentões. Tem azul, laranja, vermelho, tá vendo? Rosinha, claro, bem fofa. Tem paleta de glitter babadeira também. Olha só isso. Ela é cartonada, toda cheia de glitter prata. E vem com 10 tons de sombras. Tem os kits da marca que eu chamo de praticidades da vida. Porque eles sempre pensam em tudo pra facilitar, né? Tem este kit que é de gel delineador. Vem com duas cores. Já vem com marrom e com preto, além do pincel. O kit labial, olha só. Que vem com lápis da mesma cor do batom líquido mate. Então a gente não tem mais esse problema de ter que procurar o lápis certinho, da mesma cor do batom. Não. Eles já montaram o kit bem prático à mão pra gente. E aí, pra finalizar, esse carimbo de sobrancelhas, que é muito louco. Olha só isso. Vem aqui com uma esponjinha, que é do formato da sobrancelha, tá vendo? E aqui embaixo é uma sombra. Então você ponte a tchuk, tchuk, tchuk. E aí você carimba. Tchuk, pronto. Que louco, né? Na boa. Muito louco. Ainda vem com espelhinho, super prato. Então é isso. Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham gostado de conferir todos esses recebidos aqui no canal, tá? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários um único item. Qual seria que você roubaria, hein? Tô de olho. E é isso. Te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. 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 Obrigado.